No Reino Unido, cerca de meio milhão de trabalhadores foram às ruas para protestar por melhores salários diante do aumento do custo de vida no país. A greve geral desta quarta-feira foi a maior paralisação enfrentada pelos britânicos em mais de 10 anos. Eles nunca fizeram tanto barulho juntos. Os protestos nas principais cidades britânicas uniram professores, funcionários de universidades e do serviço de migração, e trabalhadores ferroviários, o que deixou estações como esta em Londres praticamente vazias. Os trabalhadores pedem aumento salarial, mas o governo comandado pelo conservador Richie Sunak não garante nem a reposição da inflação, que em dezembro chegou a 10,5%. Desde dezembro tem acontecido paralisações de setores diferentes em praticamente todas as semanas. E vai ser assim pelas próximas também. Num país onde as pessoas estão acostumadas a checar a previsão do tempo com frequência, agora há outra obrigação antes de sair de casa, checar a previsão de greve. O calendário de fevereiro já está completo, greve todo dia. E já há paralisações previstas para dois terços do mês de março. Metrô, ônibus, escolas e ambulâncias já pararam e vão parar de novo. Do outro lado do Canal da Mancha, na França, também houve muito barulho. Só que o protesto dos franceses é contra a reforma proposta pelo governo de Emmanuel Macron para aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. AL thereafter do節. A est bakery muito barulho! Amado é próxima. E aí Karra a Abertura O seres do Brasil AICIA Abertura Obrigado.